Por necessidade de viverem uma vida melhor, muitas pessoas acabam chegando no limite e arriscando suas próprias vidas para atravessarem fronteiras. Mas essas pessoas são bem criativas. Assista o vídeo que você vai ficar impressionado. Olá pessoal, meu nome é Douglas. Oi gente, eu sou a Amanda. E este é o canal Jovem Casal. E recentemente recebemos um presente do YouTube que vocês já devem imaginar. Finalmente nossa placa de 100 mil inscritos. E se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreva aqui embaixo para a gente chegar a 500 mil inscritos. E se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like aqui embaixo. Então bora para o vídeo. O primeiro caso é de Vagno da Silva, de 35 anos. Ele é do Espírito Santo e tentou imigrar ilegalmente para os Estados Unidos de uma das maneiras mais perigosas, por Bahamas. Mas como funciona isso? Como é que eles conseguem entrar? Se tem um mar para atravessar, ele tem a guarda costeira dos Estados Unidos o tempo todo vigiando. Funciona assim. Primeiramente, para você ir para Bahamas, não precisa de um visto como precisa para os Estados Unidos. E para quem não sabe, visto é uma autorização para te entrar no país. No caso, os Estados Unidos. Mas muitas pessoas têm vistos negados e optam por formas mais radicais, como essa. E para eles atravessarem, eles utilizam barcos precários. Que esses barcos precisam estar o mais baixo possível do nível do mar. para que a guarda costeira não veja esses imigrantes. Mas tipo, geralmente esses barcos são cercados por boias, para eles não afundarem. Só que isso é muito perigoso, porque qualquer tempestade eles estão mortos. Então o Vagno tentou ir dessa maneira, só que no meio da viagem ele passou mal e desmaiou. Porque ele tem um problema cerebral. No que isso aconteceu, eles queriam jogar esse imigrante no mar. Já que para eles ele estava morto. Só porque tinha um outro grupo de brasileiros junto. E não deixaram eles jogarem ele no mar. Logo em seguida, a embarcação foi interceptada pela guarda costeira. E ele foi levado às pressas para o hospital da Flórida. E depois que melhorou, ele foi deportado novamente para o Brasil. Só para vocês terem noção de como isso é perigoso. No final de 2016, um barco com 19 brasileiros desapareceu. Tentando fazer essa travessia. Já a polícia acha que esse barco afundou e todos morreram. Porque não foi encontrado até o momento. Recentemente, o Serviço de Imigração nos Estados Unidos publicou algumas fotos de algumas pessoas tentando imigrar para o país de diversas maneiras possíveis. Como assim. Ou assim. Ou a que mais me chamou a atenção, que foi a desse sujeito. Olha o tamanho da criatividade desse cara. O nome dele é Henrique Aguiar e ele tem 42 anos de idade e ele é mexicano. O caso aconteceu em 2001, quando ele tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Com um detalhe, vestido de banco de veículo. Só que não deu muito certo. A polícia achou esse veículo meio suspeito e acabou descobrindo esse fato. Eu fico pensando se uma mulher bonita sentasse nesse banco. Se é que você me entende. Muitos africanos todo ano tentam migrar para a Espanha. Em busca de uma vida melhor. Com isso, a Espanha tem uma fronteira muito bem protegida. Eles têm uma cerca de 6 metros e meio de altura. E muitos ainda tentam escalar ela. E eles acabam ou morrendo ou são pegos pela polícia. Diante disso, um africano tentou se arriscar de uma maneira bem perigosa. Entrando em uma mala de um coiote que tem acesso à Espanha. Na fronteira entre os dois países, a polícia acabou desconfiando e pediu para abrir a mala. Quando a mala foi aberta, o africano já estava em um estado precário de saúde. Por falta de ar, né? Cara, tu imagina tu ficar dentro de uma mala trancada, sem poder se mexer, sem dar um pio. Deve ser a pior sensação do mundo. Eu mesmo morreria na hora. Sim, cara. Deve ser terrível. Enfim, o coiote foi preso e o africano deportado. Alguém aí conhece uma história parecida? Conta aí que eu vou ler todos os comentários. Galera, vocês conhecem o canal Carecas de Saber? É um canal que te prepara para o Enem e vestibular. São quase 800 videoaulas com uma tecnologia inédita no Brasil. Cara, vocês precisam conhecer. Eles utilizam uma caneta fluorescente em um fundo preto, que dá para ver tudo o que o professor escreve. Esquemas, cálculos, tudo de uma maneira muito mais dinâmica. Além da edição top, que deixa o estudo mais divertido. Além disso, você também pode entrar no site deles. Lá você vai encontrar um cronograma para você estudar quando você quiser. Você encontra tudo o que você precisa para passar no Enem, nos vestibulares e até mesmo estudar para uma prova. Tem até análise de livros, que eu achei muito legal. E o melhor, 100% gratuito. Sem cadastro, sem pagamento e sem mimimi. Galera, vão lá, se inscrevam no canal, vocês vão adorar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, como prometido, quem me seguisse no Instagram, eu ia mandar salve. Um salve então para o Então é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal. E nossas redes sociais estarão todas aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram seguir a gente. Então é isso pessoal, tchau!